O LGPD vai trazer muitas mudanças para o varejo, principalmente, e alguns pontos precisam ser bem observados. O primeiro deles é o consentimento. Para que as empresas possam fazer uso dos dados sobre os clientes a partir de agosto de 2020, as empresas vão ter que pedir para os usuários, diferente do que acontecia até então. Até então a gente pegava os dados sobre o consumidor e usava aquilo da maneira que a gente quisesse. A partir de agosto, não. A gente vai ter que pedir o consentimento do consumidor para que ele libere o uso desses dados. Tanto dados de características, dados de histórico de compras, qualquer uso de dado identificado sobre o consumidor. Um segundo ponto muito importante relacionado a esse é que, além do consentimento, esse consentimento tem que ser registrado. E esse é o grande desafio, eu acho que muito mais para o varejo físico. Para o varejo online, para o e-commerce, o registro da liberação do dado, ele está ali no opt-in, num campo que a gente pode marcar dentro de um site. Agora, para o varejo físico existe um desafio muito grande, porque não adianta uma vendedora perguntar os dados para o consumidor e registrá-los se ela não tiver nenhum momento, nenhuma filmagem, nenhuma assinatura de que o consumidor deu aquele consentimento. Então, o varejo físico, eu acho que vai ter um desafio um pouco maior para registrar esse ponto. E aí, assim, esse é o ponto principal, o consentimento e o registro do consentimento. As mudanças que a lei vai trazer estão mais relacionadas a como que o varejo vai, de fato, usar esses dados. Práticas, até então, usadas de uso indiscriminado de dados, elas vão ser muito coibidas a partir de agosto desse ano. Então, a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado para poder lidar com essas informações sobre o consumidor. Eu acho que tem dois pontos muito importantes que precisam ser observados e podem passar desapercebidos. O primeiro é relacionado à segurança dos dados. A gente nunca deu tanta importância para onde que a gente guardava os dados do consumidor e por onde que a gente enviava e distribuía esses dados. Então, é muito comum, dentro do varejo até hoje, a gente mandar uma planilha com vários dados relevantes por e-mail. E a gente sabe que o e-mail não tem segurança nenhuma, né? Caso haja um vazamento, isso pode gerar consequências graves para a empresa. E o segundo ponto muito importante é quando a gente for pegar o consentimento do consumidor, dar clareza para ele de como que esses dados vão ser usados. A LGTB, ela acaba tendo impacto em todas as áreas dentro de uma empresa de varejo. De forma, às vezes, mais direta, de forma, às vezes, mais indireta. Então, a gente está falando aqui muito de uso de dados para impactar o consumidor. Isso tem tudo a ver com uma parte importante da empresa, que é o marketing. Que já, por si só, é uma área transversal dentro de qualquer empresa de varejo. Mas não é só o marketing, né? A gente, às vezes, tem empresas que têm uma área de CRM, uma área de BI, uma área até financeira. Se a gente está falando de dados sensíveis sobre o consumidor, isso está dentro de uma área financeira também. Como é que essa área financeira está usando esses dados, está transacionando esses dados, está operando em cima desses dados? Então, acho que, de forma geral, a empresa como um todo vai ter que se preocupar muito com isso. Na vida de um varejista, isso vai acelerar uma mudança que o consumidor já estava pedindo há algum tempo. Os varejistas no Brasil, eles, de forma geral, sempre usaram muito mal os dados sobre os consumidores. Então, isso acabou gerando na gente, que é consumidor, também, um receio. Puxa, eu vou dar o meu dado para aquele varejista. No dia seguinte, o que vai acontecer? Puxa, ele vai começar a me mandar um tanto de e-mail, por exemplo. Não é o receio que a gente tem? Quando a gente vai dar um dado, a gente fala, nossa, meu Deus. Aí a gente cria aquele e-mail fake, que é para cadastrar. Separado do nosso e-mail real, que é aquele que a gente consulta mesmo. Por que o consumidor tem esse comportamento? Porque o varejo sempre usou muito mal os dados. Então, acho que a LGTB vai acelerar essa mudança. Diferente dessa estratégia mais de broadcasting, que era muito comum no varejo até então. Poxa, o cara comprou comigo, no dia seguinte eu o coloco em uma lista de e-mail, só para dar um exemplo. E começa a mandar e-mail para ele todos os dias, sobre todos os produtos, independente se ele interessa ou não. Independente se ele está no momento de compra ou não. Broadcasting. Que é a lógica da televisão, né? Poxa, com todo intervalo eu estou ali aparecendo com a minha marca. A gente vai passar agora a ter uma aceleração do modelo de narrowcasting. Que é respeitar um pouquinho mais o perfil do consumidor, o momento de compra dele, o interesse dele. A gente está agora no início do ano de 2020, diante de alguns meses da entrada oficial da lei, que é no mês de agosto. Só que, como muitas coisas no Brasil, a gente está na iminência também da entrada da lei ser novamente adiada. Isso pode acontecer, já tem alguns projetos tramitando no Congresso a respeito disso. Não seria a primeira vez que uma lei seria adiada no Brasil. No Brasil, isso é costume, né? A gente já está quase acostumado com isso. Tem um pessoal que já está apostando dinheiro que isso vai acontecer. O fato é que, uma hora ou outra, as empresas vão ter que se adaptar. E eu digo que elas podem se adaptar por força da lei ou podem se adaptar por exigência do consumidor. E aquelas que se adaptarem antes, por exigência do consumidor, por atender o anseio do consumidor, elas podem criar um grande diferencial competitivo, uma vantagem no mercado. Que, às vezes, algumas empresas falam, não, vamos, deixa aquele pessoal ir lá na frente, aqueles inovadores ali, depois que todo mundo fizer, eu vou fazer. Depois que todo mundo fizer, pode ser tarde. E o depois pode ser quando a lei realmente for entrar, sei lá, em 2022, se for adiada. Mas eu digo que quem fizer esse investimento agora, de se adequar, de fazer um bom uso dos dados sobre o consumidor, não vai estar perdendo dinheiro. Vai criar um diferencial competitivo que pode, inclusive, alavancar uma empresa e fazer com que ela saia na frente desse jogo.